Salve salve rapaziada, tamo começando o videozinho aqui, não vai ter nem muita edição, tá? Tô aqui com o chat da Anima e tô com o chat do Youtube, tamo com mais de 700 pessoas em live aí acompanhando toda essa bagunça da atualização e a gente vai falar sobre o buffs e nerfs, tudo que chegou desse patch 2.3. Mas antes eu quero mostrar pra vocês que a gente ganhou um negócio de poro e a galera do chat tá me zicando que vai vir skin da Lux, então antes vamos abrir e ver qual skin é essa se foi a do TF ou da Heavy. É a do TF, eu nem jogo de TF, enfim, veio uma skin NA, não gostei muito, mas é isso. A atualização saiu certinho, mas vamos falar sobre os buffs e nerfs. Bom, vamos lá. Patch 2.3, esse aqui saiu no inglês, tá? No iDrift inglês e a gente vai ver como que ele vai ficar aqui. Não vamos ler basicamente tudo, mas vamos ler detalhadamente algumas coisinhas. Somos grandes fãs da novidade, aqui eles estão falando do lançamento da Irelia e da Riven, tá? E aqui a gente já vê novos campeões, Riven, o exílio e Irelia, a dançarina de lâminas. As duas que vão sair amanhã no dia 2 às 9 horas. Elas já foram adicionadas no game. Além disso, também a gente tem novas características que seriam a questão do amigo próximo. Você e seus amigos podem subir de nível juntos e ganhar novos tios de amizade. Você pode convidar até 20 amigos pra ser amigos próximos, tá? Então, parceiros perfeitos, o poder da família, alinhados, esperados e melhores amigos. Esses são os tiers que você ganha ali dentro dos melhores amigos. E aqui você tem level 1, level 2, level 3, level 4, level 5 e etc. Tá? Então aqui tá falando como que vai funcionar o sistema... O sistema de ranked, tá? O sistema de ranked não, o sistema de amigos. A gente tem aqui a questão da random, onde você vai poder escolher a troca de lane, né? Se o cara pegou o terceiro lugar, você pode trocar com ele. O Aram vai estar disponível de junho a julho. Então, com base no feedback, eles colocaram o Aram de volta. Ferramentas de teste de internet pra você ver se realmente é o servidor do jogo ou se é o seu roteador, se é a sua internet, se é o Wi-Fi que você tá sendo compartilhado. As novas runas já chegaram. E as skins a gente tem... Irelia Ordem de Lotus, Arcade Riven, Arcade Kaiça, Arcade Sona e Battle Boss Zigs. Isso aqui é os que vão chegar agora, nesse patch, tá? Mais pra frente vai chegar as outras que já foram reveladas. Aqui a gente tem os acessórios, né? Os possíveis bubbles, né? Que eles ficam ali no chão quando você morre ou mata alguém. E aqui a gente tem o ícone desse evento que chegou. Mas o que a gente mais quer são os buffs e nerfs. E aqui a gente tem o evento das lâminas quebradas, que é o evento da Riven e da Irelia. E agora a mudança no campeão. Vamos ver. A Akali, ela foi nerfada. Nerfada. O HP dela base diminuiu. HP por nível aumentou. HP total de nível de 226 foi pra 2320. E armadura de 35 pra 30. Ela não foi nerfada. Ela foi reajustada, tá? A primeira habilidade, golpe de 5 pontos. A energia... Nossa, tá gastando mais energia. Tá gastando mais energia. 130, 110, 90, 70. Tá gastando muito mais energia. A segunda habilidade vai restaurar 80 de energia. Aumenta a energia total em 80 quando a cobertura está ativa, tá? E a Shuriken Flip, dano básico dela foi nerfado. A razão da Shuriken AD foi nerfado. A razão da Shuriken AP foi nerfado. Dano básico do painel foi bufado. Proporção do traço AD foi bufado. E a razão AP foi... A razão do painel AP foi bufado. A Ultimate, execução perfeita. A terceira habilidade aqui, a Ultimate... Primeiro lançamento do dano físico. Agora, dano mágico. Hum... O primeiro lançamento da ult dava dano físico. Agora dá dano mágico. Novo. Razão de AP do primeiro elenco. 0.3. Razão de AP do segundo elenco. 0.5 pra 0.4. E razão AP máxima de 1.5 pra 1.2. A Riot falou que isso aqui foi um ajuste. Eu não sei se vai deixá-la mais roubada ou não. Mas eu acho que vai dificultar um pouco de usar a Kali do jeito que tava se usando. Blitzcrank, ele recebeu um buff. A barreira dele, a passiva dele, o tempo de recarga da passiva foi pra 50. E a segunda habilidade, o tempo de recarga dela, né? Foi pra 12 segundos. Buffzinho não tão OP nele. A Camille. A terceira habilidade, Camille. O elenco de torneira agora detecta o terreno na frente de Camille e dispara em sua direção. O elenco de torneira não será lançado se não houver terreno na frente de Camille. Maneiro, mano. É aquela habilidade que ela pula ali com uma perereca na parede e vai, tá ligado? Então agora, tipo, a habilidade já detecta se tem terreno na direção dela automaticamente. Darius. A passiva do Darius. Ele foi dano de ataque obtido em full stacks. Era isso, agora tá sendo isso. Nerfou, era 29, agora foi pra 22 e etc. Foi nerfado no comecinho e no finalzinho deram, tipo... Na última ali deu um buff de 1, mas... Achei meio meme. Mas só mexeram na passiva dele. No dano de ataque que você ganha quando tá full stack. Se você estacar no cara, full, tá? Não é um ataque, é full. Se estacar, full. Diana. A vida da Diana tá menor. E a passiva dela, a Razão AP era 0.6, agora é 0.5. Ultimate. O dano era esse. Agora é 150 a 250. O dano máximo da base era 350. Agora é 300 a 500. A Diana foi nerfadaça. Nerfadaça e provavelmente deve sair do meta. Deve sair tão do meta assim. O Fizz recebeu um buff, se eu não me engano. A passiva. O dano da passiva ao longo do tempo causa 200% de dano a monstros neutros. Então deve ser pra botar o Fizz Jungle em meta aí. O brincalhão trapaceiro. O mana tá comendo menos mana agora. É de 85 a 100. O tempo de recarga é de 15 a 9.5. E o dano básico é de 70 a 80. É de 70 a 280. Aqui foi buffado o começo da habilidade. É 85, 150, 215. E no último permanece a mesma coisa. O Fizz deve aparecer bastante. O Garen, que tava ridículo, recebeu o nerf no crescimento da saúde. Era de 135 para 125. Crescimento da armadura foi nerfado. E o ultimate, o cooldown da ultimate, mano. Tá muito maior. Agora pra você ter noção é 80, 70 e 60 segundos. O Gragas, a segunda habilidade, redução de base no dano. Abaixou a porcentagem que ele reduz o dano que ele recebe. E o dano máximo de AKP ao alvo foi nerfado também. O Gragão recebeu um nerfzinho em full. Kenen, dano na base. 65 para 230, agora 75 a 240. Foi buffado a primeira habilidade. O Shuriken é introvejante. E o Surto Elétrico, que é a segunda habilidade. O tempo de recarga diminuiu no começo. É 12, 10 até o 6. Antes era do 15 até o 6. O Kha'Zix, a passiva, o raio de isolamento de 400. Era de 400, agora é 300. Ou seja, o raio pra você ativar a passiva de novo era de 400. Agora o raio pra você ativar é de 300. Ou seja, você pode ativar a passiva agora, ficando um pouco mais perto do campeão. Pantheon, novo, penetração de armadura. A ultimate agora vai dar penetração de 10, 15, 20%. O Pantheon já recebeu o buff. Agora ele vem mais com esse buff. Eu acho que ele vai ficar muito roubado. O Rakan, resistência mágica da base. 30, agora é 34. Resistência mágica por nível era 0.8, agora é 1.2. MR total no nível 15 era 41, agora é 50. A passiva dele, resfriamento do escudo. No nível 15 era 17, agora é 14 segundos. E aqui é basicamente o dano, se eu não me engano, dela. Agora ela vai aqui do 40 até o 14.8 segundos. Que é tipo o cooldown dela, se eu não me engano, né mano? Ramos! O que o Ramos teve? Mas o Rakan foi bufado, deve aparecer também. O Ramos, armadura da base por nível era 5.1, agora é 4.7. A armadura do nível 15 era 117, agora é 111. O Ramos foi nerfado nas estatísticas básicas. E na segunda habilidade dele, o dano base da cápsula era 5 até o 20. Agora é de 8 até o 14. Então foi bufado o early game, mas o late game foi nerfado. Renekton, o que ele ganhou? Dano base, ele foi de 64 para 70. E ele ganhou eliminar os mans. Na primeira habilidade, ganhou mais cura na primeira habilidade. Ganhou dano base na primeira habilidade. A proporção de bônus AD aumentou 10%. O dano de base aprimorado aumentou pra caramba. Foi mais ou menos 15 por level. E a proporção de bônus AD avançado foi 15% bufada. O Renekton vai aparecer. Ele foi um campeão que era pra vir forte e não veio. O TF, ele teve a terceira habilidade dele. Ganhou agora velocidade de ataque passivo de 15% a 30%. E a velocidade de ataque bônus vai de 15% a 100%. Agora é de 40% a 70%. Vamos ver aqui o Wukong. O Wukong, a primeira habilidade, teve o seu cooldown aumentado. Aqui, ó. Era de 8 a 5. Agora é de 8 a 6,5. E agora ele tem a cura de 10% de bônus de HP. Isso foi implementado agora. Isso por isso que é um reajuste nele. O ataque do Wukong e seu clone agora reduz o tempo de espera de Golden Staff em 0,5 segundos. Então, o ataque do clone reduz o cooldown da primeira habilidade. E o resfriamento da segunda habilidade aumentou. Era de 16 até 10, agora é de 18 até 15. Reajuste. Ó o Xin Zhao. Xin Zhao acho que foi o campeão mais bufado, mano. Olha isso aqui. Mais bufado. O dano base dele... Ele foi um reajuste, né? Mas ele mexeu, mexeram pra caramba nele. O dano base nele abaixou a passiva. A quantidade de cura na passiva. Era de 9, agora foi de 6 até 60. Era de 9 até 60. A primeira habilidade, o dano base dela abaixou. O dano base dela abaixou. De 25 foi pra 20. E no último, de 40, foi pra 35. A segunda habilidade dele. Faixa de ataque é o tamanho que ela pega. Então ela ganhou 2 metros, vamos dizer assim, de alcance. Agora atinge um pouco atrás de Xin Zhao. O resfriamento dessa habilidade foi bufado, ou seja, tá menor o tempo. A taxa de AD de 0.8 foi pra 0.7. E aqui, Strike 9 desafia campeões, monstros e fornece uma visão do alvo para 3 segundos. Se vários alvos forem atingidos, mas o mais distante do Xin Zhao é aquele que fica desafiado. O dano do Lakaio foi reduzido em 50%. Essa é a segunda habilidade dele, tá? A terceira habilidade dele teve alcance do elenco em alvos desafiados. 5.5 pra 8.5. Então ganhou muito alcance. A razão AP de 60% foi pra 80% e a Ultimate ganhou. Basicamente ela teve o dano nerfado no late game ali, ó, 2.75 no último nível pra 2.25. E a razão AP foi pra 80%. Isso é uma coisa nova que tem na ulti. A duração de 3 pra 5 segundos e foi removido. Ataques básicos e feitiços estendem a duração da guarda crescente. Isso aqui foi removido da ulti dele. Os XIGs. Estatística básica. O dano da passiva à estrutura era de 200%. Agora é de 150%. As mudanças no arã. Não teve mudança no arã. E há mudanças de jogo. O item cutelo negro. Ganhou mais dano. A redução de armadura por pilha foi pra 5%. Pilhas massas de 6 foi pra 5%. E redução total de armadura de 24 pra 25%. O cutelo negro foi bufado. Placa do homem morto. Eu acho que é placa gargólica, se eu não me engano. Tem um item aqui, ó. É... Coraça, Coraça. É a Coraça, né? É a Coraça. Não, aqui... Placa do homem morto. Eu acho que é a Coraça aqui, ó. Vamos ver se foi nerfada. É, a Coraça. De 300 de vida, agora foi pra 225. Foi nerfada. O Dracita teve o dano de ataque aumentado. De 50 pra 55. E a mandíbula, o preço dela baixou. E a resistência mágica tá dando mais resistência. Esse item não tava sendo feito. Vai ser mais feito. A trindade foi nerfada e perdeu 10%. Agora de 40 ela tá dando 30. Novas corridas. Eu não sei o que seria isso. Uma série de mudanças em atualizações na oferta atual de runas. Eu acho que é as questões da runas, né? Que... É, eu acho que é as runas. Enfim. Executarmos dança, dominação, tempestade de coleta, estatística bônus, 2AD ou AP a cada 2 minutos. Agora é 2AD e 4AP, 5AD e não sei o que, etc. Dominação. Isso aqui, mano, são as runas, velho. A gente... Essas das runas a gente vai trazer um vídeo separado. Senão vai ficar muito grande. Mas o meu chat deve estar à loucura aqui, ó. O chat tá à loucura aqui falando, ó. O chat tá uma loucura. E é isso, chat. Manda um salve pra galera do YouTube. O vídeo ficou grande porque é muita coisa, tá ligado? Muita coisa. Mas esses são os buffs e nerfs. Vamos trazer um vídeo focado nas runas pra vocês. E é isso. Esse vídeo tá saindo agora. A gente vai continuar em live até, no máximo, umas 2 horas da manhã. Beleza? Então você pode colar aí. E conforme o pet vai indo, a gente vai ganhando bastante coisa aqui. Beleza? Eu quero ver você nesse chat lindo aqui, hein. Tamo junto. Grande beijo no seu coração. Até a próxima. E é nóis. Imagina a musiquinha aí. Oi, oi, oi. Vamos lá. E, e, a, e. E, a, e. Pá, nã. Pá, nã. Pá, nã.